Bom dia família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores. Então pessoal, como vocês estão vendo, hoje vai ser o nosso almoço de domingo. Oi gente, sempre que der, menos uma vez, duas vezes no mês eu trago para compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá, o nosso almoço de domingo hoje vai ter esse feijão, gente, que é chamado aqui no nosso Nordeste de Carioca. Eu coloquei um pouquinho para ele ficar de molho, para ir amolecendo mais porque o gás está caro, tá pessoal? Aqui a gente tem umas toscanas, uma apimentada, a gente vai já fazer um churrasquinho dela. Aqui tem uma carne, como vocês estão vendo, a gente vai temperar com esse sal aqui, ó. É um sal de churrasco, esse aqui é um sal grosso, ó. Que ele vem com as, tipo um temperinho já nele. Aqui tem mais de um quilo, tá pessoal, de carne. Aqui é colchão mole. Que a gente vai fazer esse churrasquinho com esse colchão mole para ver se vai ficar mole, se vai ficar, como vai ficar. Se vai ficar uma carne macia no final ou não. E aí já já a gente vai acender ali a churrasqueira. Eu vou deixar aqui um pouquinho, pessoal, ele pegando sal, né? Enquanto acende a churrasqueira. Acho que tá bom de sal, gente. Se não fica muito... Muito salgado. Aqui. Então, gente, agora o que que eu vou fazer? A gente vai acender lá a churrasqueira. Eu vou colocar esse feijão no fogo. E já já a gente volta mostrando mais um pouquinho do nosso almoço de domingo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer um arrozinho, ó, branco. Aqui eu tenho cebola e alho, ó. Vou fazer um arrozinho refogado e alho e cebola. Coloquei um pouco de óleo. O feijão tá aqui, gente, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês. Se eu coloquei no fogo, vou mostrar se ele já tá mole. Aqui tem mais de meio quilo de arroz. Esse arrozinho eu já lavei. Deixei escorrendo um pouco aqui no escorredor. E agora aqui a gente vai refogar esse arrozinho branco. A carne já tá lá na churrasqueira. Deixa eu ver. Ó, aqui tá o feijão já, gente, ó. Deixa eu lavar aqui, ó. Tirar o arroz aqui da colher. Já tá quase mole. Vou colocar só mais um pouquinho. Pra pegar mais uma pressãozinha. Uns sempre usam o leço mais rápido que outros. Não sei por quê. Ó. Tá quase pronto. Vou colocar pra cá. E aqui, pessoal, eu tô refogando o arroz, né. Vou colocar uma água pra fazer. Colocar o sal. E deixar aqui esse arroz cozinhando. Com um pouco de água. E já já a gente volta mostrando a salada. E um vinagrete que a gente vai fazer. Então, pessoal, voltando. A gente agora vai fazer um vinagrete. Uma saladinha. Gente, aqui no Nordeste já tá tendo, ó. Caju, pessoal, que eu comprei uma bandejinha. Veio cinco caju. Eu paguei do três reais e cinco centavos. No supermercado muito chique aqui da minha cidade. Então, vamos lá. Já já vou fazer esse sucozinho. Agora, a gente vai pro vinagrete. No meu vinagrete, o que que eu coloco? Tomate, cebola, pimentão. A gente vai colocar aqui dentro. Eu acho que vai ser pequeno. Mas eu acho que dá certo. Aí a gente coloca vinagre e limão e um pouquinho de sal. Como é comentando os comentários, como é que vocês fazem o vinagrete na cidade de vocês, que vocês amam. E aqui eu vou colocar ainda um cheiro verdezinho, pessoal, que tá bem aqui. Um cheiro verde. E agora a gente vai cortar o caju, gente. Eu deixei ele de molho, porque eu coloco... Pra ele conservar assim, eu coloco no congelador. Vocês conhecem o caju, pessoal? Essa aqui tem uma castanha, essa castanha, gente. Porque tem pessoas que não conhecem o caju. Essa castanha dentro dela tem uma coisa muito, muito, muito saborosa. Que as pessoas assam, quebram. E lá dentro tem uma castanha. A gente vai cortar aqui pra fazer o suco, pessoal. Já tão lavado, tá, esses cajus. Deixa ele cortar de um aqui, que eu vou já liquidificar. Gente, ele bem docinho, bem geladinho. Tá, tem que ter cuidado, porque ele salta uma noda. E parece que pegou até aqui na minha luta. Onde pega a noda, fica uma mancha escura. Então, vamos lá. Agora a gente vai pra salada. Aqui a gente tem um pepino, né? A gente vai fazer essa salada. Deixa eu lavar aqui a faca. Uma saladinha verde com churrasco é tudo de bom, tá, pessoal? O feijão já tá pronto. O arroz ficou bem soltinho já, já. E eu vou voltar mostrando já tudo aqui em cima da mesa. Pra gente almoçar nesse dia maravilhoso. Abençoado por Deus. Tá com os três dias que aqui tá chovendo, pessoal. Mês de outubro amanheceu chovendo. Hoje é... Já tamo no mês de outubro, né? Então, vamos lá. Aqui a gente vai cortar, ó. O pepino. Um pouco de pepino. Alface também já tinha deixado de molho. A gente vai cortar aqui. Então, pessoal, pro vídeo não ficar longo do almoço de domingo, eu vou terminar aqui. Quando a gente voltar, já vai ser eu mostrando tudo o que eu fiz nesse Deliceus Almoço. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, gente. Acabei de colocar tudo que a gente fez. Que foi um churrasquinho, arroz branco. O meu feijão, gente, tá aqui, ó. Com bastante caldinho. O vinagrete, a farofa e a salada. Então... Ah, e o suquinho. Deixa eu colocar aqui, gente. Eu só esqueci de colocar a pedrinha de gelo, ó. Olha como ficou bem forte. Com certeza tá bem docinho o suco. Agora eu vou montar meu prato. Vou ter que levantar. Porque não vai dar de eu colocar meu prato. Eu sentada, gente. Olha como o arroz ficou soltinho, soltinho. Branquinho, branquinho. Arrozinho refogado, ó. Coloquei o arroz. Coloca a saladinha. Pepino. Olha como o prato já vai ficando colorido, pessoal. Aqui tá o nosso churrasco. Olha. Cortei os pedacinhos de carne assim, gente. Que fica melhor. Deu bastante carne, ó. Como vocês estão vendo. Eu vou colocar uns três. Se eu quiser, mas depois eu pego. Aqui eu coloquei uma cebola, gente, ó. Pra... Uma cebola assada. Elas ficam... Ui! Caiu. Elas ficam bem adocicadinhas, gente. E aqui tá o feijão. Eu não gosto muito de vinagrete, não, pessoal. Mas eu vou colocar um... Desculpa, gente, aí. Um barulho. Um pouquinho de vinagrete aqui. E aqui tá aquela farofinha que a pessoa compra nas... No supermercado mesmo. Então, meu prato ficou assim, gente, ó. Agora eu vou me sentar. E foi isso, pessoal. E agora eu vou almoçar aqui. Então, pessoal. Esse foi meu simples, humilde almoço de domingo que eu vim compartilhar com vocês. Sempre que der, eu vou postar bem que seja uma, duas vezes no mês. Esse mês é esse. E é isso. A gente vai almoçar hoje. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai finalizar por aqui. Gente, isso aqui pra completar, só voltou um... Um macarrão. Deixa eu experimentar o suco aqui. Gente, tá tão docinho. Forte. Caju. É muito bom. Então, meus amores, que Deus abençoe a semana de vocês. A nossa semana, né, que tá começando hoje. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar desse vídeo, o Silvinha coloca a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.